Música Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi Gabriele, como vai? Tudo bem? Tudo e você? Tudo tranquilo. Começou a fazer frio de novo aqui? Eu não gosto muito de frio, eu gosto de calor. Estava fazendo frio, eu estava aqui todo agasalhado, deixei a barba crescer mais, aí esquentou, eu estava todo felizão. Eu estava felizão, agora não estava vindo mais frio aí, mas tudo bem, faz parte. Eu gosto de frio. Você mora no Rio, em Niterói? Eu imagino que você deve sofrer com o calor aí. Eu sofro. Sofre, né? Me fala uma coisa, Gabriele. Quando eu descobri você aí, não me pergunte como eu descobri. Eu saio vasculhando para tudo quanto é lado, eu fico fazendo prospecção. Peço indicação para um, indicação para outro, eu vasculho os blogs. Aí, quando eu te achei, eu falei, finalmente eu encontrei alguém que vai bater um papo aqui com o meu canal, vai bater um papo com o Deudato, sobre o C.S. Lewis. E eu quero te agradecer pela disponibilidade, por te colocar aí para bater esse papo, tá bom? Prazer é meu. Ok, beleza. Eu queria te perguntar, quando é que o C.S. Lewis entrou na tua vida? Quando é que você viu pela primeira vez, ao longo da sua vida? Isso é uma história longa. Eu, quando era pequena, eu assistia a um desenho animado que passava na televisão do Leão, a Feiticeira ou o Guarda-Roupa. E eu ficava muito emocionada, mas, apesar de eu ser de família cristã, desde pequena ia para a igreja e tudo mais, eu não fazia uma associação direta com o cristianismo. Eu achava que era coisa de televisão mesmo. Quando eu cresci, eu ainda era jovem demais, nova demais para participar dos grupos de jovens, mas os meus irmãos, que são mais velhos, sete, oito anos do que eu, eles participaram do grupo de jovens e eles estavam ligados à BU e, na época, a BU tinha muitos livros do C.S. Lewis. E eles resolveram, então, estudar as Crônicas de Nárnia. E, como eu sempre fui xereta, eu xeretei nos livros e comecei a ler. Quando eu, depois que eu entrei para a faculdade, foi o terceiro momento que eu tive contato, porque os meus irmãos da igreja me diziam, ó, cuidado que você vai perder a sua fé se você estudar demais. E USP é um lugar extremamente ateu. E, quando o meu professor de filosofia mencionou o cartas de um diabo ao seu aprendiz, no meio da aula de filosofia, eu disse, opa, o que é isso, né? Como é que pode um cara que eu conheço da igreja vir parar aqui na USP? Então, eu bati na porta dele e a gente conversou três horas seguidas sobre Deus, o mundo, e como esse professor havia se convertido ao cristianismo, lendo livros como C.S. Lewis e autores como C.S. Lewis Quando eu terminei a faculdade, eu estava ligada a um curso de educação de adultos e eu não queria largar de jeito nenhum, porque eu estava tão entusiasmada com esse curso que eu me achei como professora. Foi o curso de pedagogia que eu fiz. Então, eu resolvi, então, fazer o mestrado e, quando eu entrei no mestrado, eu entrei com um bambambam da educação, mas eu percebi que não era bem o que eu queria. Então, eu bati na porta desse professor e ele disse, ok, eu te oriento se você estudar o C.S. Lewis, que foi o que nos uniu. Então, daí há mais dois anos e meio, eu estudei o C.S. Lewis, mas eu bati na porta dele de novo e disse, olha, esse autor é muito para a minha cabeça, isso não dá para eu fazer o mestrado sobre ele, não. Então, ele disse, ah, então tudo bem, então você faz sobre o Josef Pippa, que traduziu o Lewis para o alemão. E foi o que eu fiz, eu fiz a tradução comentada da tese de doutorado do Josef Pippa no mestrado. E quando eu terminei o mestrado, eu disse, ele tinha me dito que o Josef Pippa ia me dar mais base filosófica para encarar o Lewis. Então, quando eu terminei, saí da banca do mestrado, o meu orientador já bateu nas minhas costas e disse, e aí? E aí o quê, né? Eu queria ficar pelo menos uns 10 anos longe da universidade, que eu estava na tal da síndrome pós, síndrome pós dissertação pós-banca. Então, ele disse, e aí que você disse que queria o Pippa para te preparar para o Lewis, então agora você vai ter que fazer o doutorado. E isso era em novembro de um ano, e em dezembro eu já reencaminhei o programa, o projeto, e no ano seguinte eu estava no doutorado. E agora encarando-se as Lewis e as Crônicas de Nália. E depois disso eu achei no Lewis uma forma de fazer o link entre a minha fé e a minha razão. E desde então eu estou estudando ele já faz mais de 20 anos. Que legal! Nossa! Você não imagina o quanto eu estou feliz de ter encontrado você. para a gente conversar, para eu tentar, olha a expressão que eu vou usar, não vai ficar chocada, vampirizar um pouquinho do teu conhecimento. Me fala uma coisa, você comentou dessa crise aí traumática pós-mestrado, pós-doutorado, não tem um pesquisador que eu entreviste, que eu entreviste, que não, assim, em off, né? Você falou no ar, a maioria fala em off, que quando termina o doutorado, ele está tão traumatizado que ele fala assim, não quero mais saber de pesquisa, depois passa, depois passa, porque quem começa a pesquisar, a mergulhar em águas profundas, fazer arqueologia no conhecimento, seja em que área for, ele fica viciado e não quer. É uma cachaça. É uma cachaça, uma cachaçinha gostosa. Falar em cachaçinha, você era protestante de qual denominação religiosa? Lá atrás, não sei se você continua ou não. Lá atrás eu era da Igreja Evangélica Livre, que é uma igreja que veio do luteranismo, mas se independeu, por isso que se chama Livre. Entendi. E você é descendente? E tem o foco nas missões. Meus pais são missionários dessa igreja que vieram da Alemanha em 1960. Hoje eu sou anglicana. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Linha de Divisa,